O som que incomoda a concorrência acabou de chegar. Para ti, incomoda, chegou! Para ti, incomoda, chegou! Para ti, incomoda, volta de ré, 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 volta de ré. Triton Alto Volandis, Triton Alto Volandis, módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final. E ponto final. Apoio Pro Arte Náutica Para ti, incomoda, agora, muito mais forte. A pancadaria do som automotivo vai começar. Apoio BR Retífica de Motores Para ti, incomoda, chegou! Para incomodar a concorrência. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, vem me satisfazer, no teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo, de quatro eu jogo rabo. Iago Bala, chegou a hora de botar os falantes pra morrer, solta o grave parceiro. Para ti, incomoda. Para ti, incomoda. Para ti, incomoda. Apoio Pro Arte Náutica Mais uma qualidade, BJ e Iago Bala You are Para ti, incomoda Para ti, incomoda Para ti, incomoda Para ti, incomoda You are Triton Autovalantes Triton Autovalantes Módulos Taramps Potência e qualidade É Taramps E ponto final E ponto final E ponto final You are You are Too nice You are To be real Oh, I bet you'd be a good fuck You are DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Para ti incomoda Chegou Para incomodar a concorrência Olha que essa casca Vem a ver Vem a piaça que acabou Agora que o piseiro vai começar Muita calma nessa hora Para de palhaçada É que manda aí você, mulherzinha Para de palhaçada, deixe-a de gracinha É que manda aí você, mulherzinha Para de palhaçada, deixe-a de gracinha É que manda aí você, mulherzinha Pode arrastar capunda, gostoso você e pica Cala novinha no grau, vem bolando por cima Cala novinha no grau, vem bolando por cima Cala novinha no grau, vem bolando por cima Mais uma qualidade, vai! DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo Tá no último volume, não está dizendo nada Tá no último volume, não está dizendo nada Tá no último volume, tá no último volume Tá no último volume Tá no último volume O que eu te dizer é doido, não tem problema de cabeça Vai querer tirar boalda com essa caixa de aberto Vamos lá, você pensa que acabou? Agora que o piseiro vai começar, meu filho Música Muita calma nessa hora Para de palhaçada Pode arrastar capunda, gostoso você e pica Cala novinha no grau, vem bolando por cima Cala novinha no grau, vem bolando por cima Cala novinha no grau, vem bolando por cima Música Para de incomodar Música Vê se me respeita Vê se me respeita Música Apoio Pro Arte Náutica Música Música DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Vê se me respeita Triton Auto Volantis Módulos Taramps Potência e qualidade É Taramps E ponto final Mandou me chamar? Ei Ei Você aí Você Isso mesmo Você Acha que seu som é bom? Né? Vou te mostrar Como é que se faz Seu atoa Vou te entubar Te humilhar Vou te dar uma sabugada Todos vão sorrir Da tua cara Seus amigos A sua namorada Você vai aprender O que é o verdadeiro Pancadão de som Automotivo Para te incomoda Mais uma qualidade DJ Iago Bala Quem tem competência Faz o melhor Recuse imitações Para te incomoda E quando ligamos E quando ligamos o som Ninguém mais toca Para te incomoda E quando ligamos E quando ligamos Para te incomoda Mais uma qualidade vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo O top DJ do som automotivo Apoio MR Retífica de Motores Para te incomoda Mas eu não quero que achem que estou reclamando Ou querendo dizer para vocês não entrarem na sala do templo É bem possível que vocês possam ficar um pouco mais fortes Como é? Seu insolente Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante Está insinuando que você é muito mais forte que eu? É, eu sou mais forte que você O quê? Foca no meu só que ele vai te detonar Foca no meu só que ele vai te deletar Oi, 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 oi para tudo Ponto final pra quem falou que era o tal Acabou passando mal Oi para tudo Ponto final pra quem falou que era o tal Acabou passando mal Taca, 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 taca grave Taca, taca, taca grave Taca, taca, taca grave Vamos balançar o planeta Para te incomoda Agora, muito mais forte Vamos balançar o planeta Isso que é grave de verdade Te está insinuando que você é muito mais forte que eu É, eu sou mais forte que você Triton Alto Volantes Triton Alto Volantes Módulos Taramps Potência e qualidade é Taramps E ponto final E ponto final É, eu sou mais forte que você Eu acordei você Porque eu ouvi um balulho muito esplank Barulho Muitos esplank Esses balulhos eu escuto sempre Ah, deve ser só sua imaginação Toma porradão Toma porradão Para te incomodar Toma porradão Toma porradão Toma porradão Ai, para de gritar, sou medoso Eu não tô com medo, tá bom? Eu só tô preocupado com a nossa segurança Apoio pro Arte Náutica Esse é o DJ Iago Bala Não tem jeito Que pressão é essa? Que pressão é essa? Meu som quando te mira O meu grave te acerta Que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu grave te acerta Para de incomodar Agora, muito mais forte O meu grave te acerta Que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu som quando te mira O meu grave te acerta Que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu som quando te mira, o meu grave te acerta Esse é o DJ Pablo, tá? Ó, não tenta não, ó, não tenta não É melhor sair voado, nós abafos vacilão Ó, ó, não tenta não, ó, não tenta não É melhor sair voado, nós abafos vacilão Muito fora do normal, chegamos pra sacudir DJ Pablo, MG, que agora manda aqui Grave com pressão, grave com pressão Tentou contra a gente ficar de cara no chão Grave com pressão, grave com pressão Tentou contra a gente ficar de cara no chão Ó, que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu som quando te mira, o meu grave te acerta Que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu grave quando mira, o meu som que te deleta Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Toma Graviton Toma Graviton Respeita vacilão O grave é cabuloso Aqui tem disposição Toma Graviton Toma Graviton Para ti incomoda Chegou pra incomodar a concorrência Aqui tem disposição Aê DJ Rua É grave que fala né pai Bota a cara Não se espanta Vai saindo de fim Ah tadinho e coitado Ah tadinho e coitado Saio todo fudido Com carinha de otário 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 Com carinha de otário Com carinha de otário Com carinha de otário Sai voado vacilão Sai voado vacilão Com juiz ou sem juiz a mala é certa seu bobão Sai voado vacilão Sai voado vacilão Com juiz ou sem juiz a mala é certa seu bobão Com juiz ou sem juiz a mala é certa seu bobão Tentou tentou Falou falou Tentou tentou Falou falou Mas na hora do racha não passou de falador Mas na hora do racha não passou de falador Tentou tentou Falou falou Mas na hora do racha não passou de falador Tentou, tentou, falou, falou Mas na hora do racha não passou de falador Triton Alto Valente Triton Alto Valente Módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final Aí, namorão Testando agudo Agulha médio Testando subgrave Agora grave Grave Aí, meu irmão Quero o vento e calor Se tocou, tocou Se não tocou, mané Não vai mais tocar Para, te incomoda Para, te incomoda Chegou Para incomodar a concorrência Hum, 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 humа Que é um o lugar Mais uma qualidade By DJ Iago Bala Fazendo mais estrago Do que ponto 40 Ayo Drop that shit Apoio Pro Arte Náutica Apoio Pro Arte Náutica Apoio Pro Arte Náutica Para ti incomoda Agora muito mais forte E a partir de agora O piseiro tá formado Apoio Pro Arte Náutica Apoio Pro Arte Náutica Apoio BR Retífica Apoio Pro Arte Náutica Apoio Pro Arte Náutica Apoio Pro Arte Náutica Apoio Pro Arte Náutica Para de incomodar, agora muito mais forte. Twerky, baby. Mais uma qualidade, DJ Iago Bala Can you see it? The worst is over The monsters in my head are scared of love Funny people, listen up It's never too late to change your love So don't let them steal your life Don't let them break your strife It feels like on the other side Paraty Incomoda chegou Pra incomodar a concorrência It's horrible I want it to bounce Transcrição e Legendas Pedro Negri Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma Toma sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabo Para de encomoda Toma sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vá por vá Te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato Pra você enlouquecer Eu te dei prazer Tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara E vê se larga do meu pé Muito louca DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vá por vá Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, pu, vá, pu, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, pu, 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 E ponto final Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei... Para ti incomoda chegou Pra incomodar a concorrência Chegou pra incomodar a concorrência Foi logo pra setor Aí ele veio E de jeito me pegou Foi de jeito, me de jeito, me de jeito, me pegou Desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Força rapos, força rapos, força rapos Chefe da cintura e cintura, cintura e cintura ignorante Triton alto-volantes Triton alto-volantes Módulos taramps, potência e qualidade é taramps e ponto final E ponto final Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Quando eu conheci o faz Fui logo pro setor Aí ele veio E de jeito, me pegou Desculpa pai Mais uma qualidade Leje Iago Bala Força rapos, força rapos, força rapos Força rapos chefe da cintura e 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 cint Apoio Pro Arte Náutica Para te incomoda Apoio Pro Arte Náutica Para te incomoda Apoio Pro Arte Náutica 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 Para te incomoda Apoio Pro Arte Náutica 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 Pra um lado e pro outro, empina a bundinha Manda o quadradinho, dá uma quebradinha Olha o movimento da menina Um, dois, três e na reboladinha Pra um lado e pro outro, empina a bundinha Manda o quadradinho e dá uma quebradinha Olha o movimento da menina Um, dois, três, quebra DJ Iago Bala O fera do som automotivo Meu Deus, que bumbum fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira, tá soltinha E quando começar, tu dá uma reboladinha Meu Deus, que bumbum fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira, tá soltinha E quando começar Na reboladinha Pra um lado e pro outro, empina a bundinha Manda o quadradinho e dá uma quebradinha Olha o movimento da menina Um, dois, três e na reboladinha Pra um lado e pro outro, empina a bundinha Manda o quadradinho e dá uma quebradinha Olha o movimento da menina Um, dois, três e na reboladinha Triton Alto Volandes Triton Alto Volandes Módulos Tarampes Potência e qualidade é Tarampes e ponto final E ponto final Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o positivo Para te incomoda Chegou Pra incomodar a concorrência Se a gente sabe hoje e a cara é que eu pode crer Viro a nossa tropa até Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crer Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crer Viro a nossa tropa até Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crer Mais uma qualidade Vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grogada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Para de incomoda Surtada, senta e desce na vara e não para A xarequinha, eles animem Sabe que quando olha assim Putaria, eu esquibou de Tá doidona de Black Bunny Sarrão, sarrão Sua safada Só tá me dando mole porque eu tô de grogada Tudo de onda ela joga na minha cara Tá lembrando de você em cima de mim Surtada Surtada Estou mamando de você em cima de mim Do palito Santamaro Spr experimenting Hosting A esquina e a vara que a gaspa Sim O tr抗 A xarequinha, a vara que a gaspuda A esquina e a vara que a gaspuda Só foda, só tá me dando mole porque eu tô de grogada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Mais uma qualidade by DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Surtada, senti-se na vara, não para, puxar aqui. Eles animem, sabe que covalem assim. Putaria, o esquivão de doutor, de deck, mas é só, só. Sua safada só tá me dando um palio porque eu tô te gravado. Sua de onda, ela joga na minha cara. Tá lá lembrando de você em cima de mim. Surtada. Tá lá lembrando de você em cima de mim. O padre do sultado. Surtada, senti-se na vara, que eu vou passar. Surtada, senti-se na vara, que eu vou passar. Surtada, senti-se na vara. Para ti incomoda, chegou. Para incomodar a concorrência. Surtada, senti-se na vara. Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9, 9 eu pago Piloto vai descendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá rotado de mina goçosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9, 9 eu pago Piloto vai descendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Apoio Pro Arte Náutica Apoio BR Retífica de Motores E aí, 9-6? Não é... Para, te incomoda Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Me atormentava, toda mal-humorada Já me fez passar vergonha por causa das vagabarras Mundo deu voltas E o pai tá em alta Vários contatinho tá brotando lá em casa Mundo deu voltas Pai tá em alta de segunda A segunda é várias dando uma sentada Tô de volta Pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora Sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu meti a vara Tô de volta Pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora Sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu taquei a vara Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Me atormentava, toda mal-humorada Já me fez passar vergonha por causa das vagabarras Mundo deu voltas E o pai tá em alta Vários contatinho tá brotando lá em casa Mundo deu voltas Pai tá em alta de segunda A segunda é várias dando uma sentada Tô de volta Pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora Mais uma qualidade B.J. Iago Bala Eu meti a vara Tô de volta Pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora Sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu taquei a vara Malucão, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só é inocência Falamos até enamorar Um iludindo o outro Dois cretinos Relação aberta que deu certo Para te incomoda Chegou Pra incomodar a concorrência Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim Pentada hoje tem De novo Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim Pentada hoje tem De novo Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só é inocência Falamos até enamorar Um iludindo o outro Dois cretinos Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim Pentada hoje tem De novo Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim Pentada hoje tem De novo Deus me livre Gostei Nem queria Me apaixonei Essa princesa Quebra defesa Ela é covardia demais Bateu pra queza Tomei rasteira Olha só o que ela me faz Credo Para ti incomoda Chegou Pra incomodar a concorrência Desce 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 Com as amigas Desce 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 Paralisa Desce 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 Com as amigas Acaba com a minha vida Isso é RTP Deus me livre Gostei Nem queria Me apaixonei Essa princesa Quebra defesa Ela é covardia Demais Deixo pra queza Tomei rasteira Olha só o que ela me faz Credo Mais uma qualidade DJ Iago Bala Credo Que delícia Quando ela desce 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 Com as amigas Desce 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 Paralisa Desce 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 Com as amigas Acaba com a minha vida Que delícia Para te incomoda Agora muito mais forte Não adianta Tu se declara Romance Compromisso Comigo não rola Te avisei Pra não se apegar Tá gamada Gatoni agora Tá provando O próprio veneno O mundo deu volta E a vida é assim Ontem eu falei Que te amava Mas hoje Eu já te esqueci Dona é aí Dona é aí Não é você que gostava De brincar De iludir Dona é aí Dona é aí Ontem eu falei Que te amava Mas hoje Eu já te esqueci Dona é aí Dona é aí Não é você que gostava De brincar De iludir Dona é aí Dona é aí Mais uma qualidade Vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Não adianta Tu se declara Romance Compromisso Comigo não rola Te avisei Pra não se apegar Tá gamada Gatoni agora Tá provando O próprio veneno O mundo deu volta E a vida é assim Ontem eu falei Que te amava Mas hoje Eu já te esqueci Dona é aí Dona é aí Não é você que gostava De brincar De iludir Dona é aí Dona é aí Ontem eu falei Que te amava Mas hoje Eu já te esqueci Dona é aí Dona é aí Não é você que gostava De brincar De iludir Dona é aí Dona é aí Apoio Pro Arte Náutica Ela mandou o ex-otário Te esquecer E disse que vai lá Pra casa do Tadeu Lá vai ter veste Cachaça pra tu beber Ela bebeu Surdou e capou Traca Ela desceu Ela bebeu Surdou e capou Traca Ela desceu Para te incomoda Desceu 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 Chama as amiga Que também tem um bondão Ela tá com bondão Ela tá com bondão Apoio BR Retífica de Motores Apoio Tá com o bordão, tá com o bordão, tá com o bordão, tá com o bordão dão, 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 no chão DJ TAS PEDRO Ela mandou o ex-Oltário te esquecer E disse que vai lá pra casa do Tadeu Lá vai ter festa e cachaça pra tu beber Ela bebeu, surtou e encapou tranca, ela desceu Ela bebeu, surtou e encapou tranca, ela desceu Chama as amiga que também tem um bundão Para de incomoda Ela tá com bundão, 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 tá com bundão DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Eu caio que Paraty incomoda Chegou Pra incomodar a concorrência Paraty incomoda Que da favela Jogando, jogando Cachireco B.J. Iago Bala Iago Bala Jogando, jogando Cachireco Jogando, jogando Vai na peça Eu vi ela pro barco Pro barco, balançar Eu quero levar ela pro barco Pro barco, balançar Só pra ver essa mina sentar Só pra ver essa mina sentar Triton Alto Volantes Triton Alto Volantes Módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final. Módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final. Módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final. Módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final. Módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final. Módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. A partir de agora... Para, te incomoda. Agora, muito mais forte. E aí, GGS, porra! Mais uma qualidade. Vai! DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Taca, 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 taca Xota no ladrão. Taca, 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 taca Xota no ladrão. A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista É só as melhores E aí, GGS, porra! Taca por cima, por cima, garota Trava a xeraca por cima do pau, vai Foge pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau, vai Foge pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Foge caboceta até chegar o carnaval Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Apoio Pro Arte Náutica Taca, 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 taca A caixota no ladrão Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, choca, taca, porra Taca, 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 taca Taca, choca, no ladrão Well, in come the thing Them call the broken heart This blessed love will never party Don't know it from the start My tell them say I'm dirty, yeah A Sean Paul and Sasha Come sing for them, baby DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Para ti incomoda Chegou pra incomodar a concorrência Tchau, tchau. Oi, tu pediu, tu toma, tu toma, tu toma Vai, 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 travado com a serequinha, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 novinha, veto muito lá Mais uma qualidade, BG e Agobala Oi, tu pediu, tu toma Oi, tu pediu, tu vai tomar Tu toma, tu toma, oi tu pediu, tu toma, tu toma, tu toma, oi tu pediu, tu toma, tu toma, oi tu pediu, tu vai trotar De DJ Henrique de Ferraz Triton Alto Volantes Módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final Vem loucão de lança querendo me agredir, vem no meio do baile, não quer me ver feliz Vem loucão de lança querendo me agredir, vem no meio do baile, não quer me ver feliz Para te incomodar Vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo, porra vai fazer carão Vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, porra vai fazer carão Vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Cheio de deboche na frente, oi dos moleque, né? Vão saber eles que já dei pra sim, você te dão Eles enlouquecem, eles enlouquecem, entendeu? Que nós fode, fode, mete, mete, ó Eles enlouquecem, pega a visão Eles enlouquecem, que nós fode, fode E de novo, ó Vai fazer carão, tá? Vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Vai fazer carão, vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Esse é mais uma do DJ Everton Detora Deus me livre Vem loucão de lança querendo me agredir Vem no meio do baile, não quer me ver feliz É assim, ó Vem loucão de lança querendo me agredir Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo, porra Vai fazer carão, vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Vai fazer carão, vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo, porra Vai fazer carão, vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Cheio de deboche na frente, oi dos moleque, né? Mão sabe eles que já dei pra se você te dão Eles enlouquecem, eles enlouquecem, entendeu? Que nós fode, fode, mede, mede, ó, ó Eles enlouquecem, pega a visão Eles enlouquecem, que nós fode, fode E de novo, ó Vai fazer carão, tá? Vai passar nervoso Mas minha buceta se não vai comer de novo Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta se não vai comer de novo Triton Alto Volantes Triton Alto Volantes Módulos Tarampes Potência e qualidade é Tarampes E ponto final E ponto final Morenita Eita lorita Tipo Kama Sutra As ticas jogam tudo em baile de DJ Erle Corre, morenita, sola Cada um em seu lugar Corre, morenita, sola Cada um em seu lugar Vocês querem dançar um pouquinho? Corre, morenita, sola Cada um em seu lugar Para te incomoda Chegou Para incomodar a concorrência Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile, foca nela Morenita, faz assim Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Olha a sentadinha da latica A latica safadinha Sentando com as amiguinha Olha a sentadinha da latica A latica safadinha Sentando com as amiguinha No meio do baile Ela senta, se concentra Senta, senta, se contrai E a latica vai Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Vai sentando bem gostoso Que o bonde tá te vendo Vai sentando bem gostoso Que o bonde tá olhando Cada sentada gostosa O bonde vai patrocinando Cada sentada gostosa Aí, latica Latica, sobe Latica, desce Faz a posição, joga Morenita, não esquece Faz a posição, joga Morenita, não esquece Morenita Latica Morenita Latica Morenita Morenita Sola Cada um no em seu lugar Cada um no em seu lugar Morenita Sola Legend Tiago Bala Quem tem competência Faz o melhor Recuse imitações 2020 Aquele pique Para Te incomoda Agora Muito mais forte Escuta essa aí Escuta essa aí Puxando lança Num barco cheio de piranha A tropa avança Navegar E por Angra E de Marola Passa em uma linda ilha E de cidade Cidade Espalha fama Muito sucesso Muita mídia Envolvida Eu gosto Quando ela Fala Que me ama Anos atrás Eu nem pensava Em ser A chista A forma Veio Mas nós prefere a grana No fim de ano Era roupa E pichida Não se agora Nós é até estilista Joga o dinheiro Na conta Da minha família Mas também Separei Um carvão Pra putaria Eu vou assim Puxando lança Num barco Cheio de piranha A tropa avança Navegar E por Angra E de Marola Passa em uma linda ilha E de cidade Cidade Espalha fama Puxando lança Num barco Cheio de piranha A tropa avança Navega E por Angra E de Marola Passa em uma linda ilha E de cidade Cidade Espalha fama Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Puxando lança Puxando lança Num barco Cheio de piranha A tropa avança Navega E por Angra E de Marola E de Marola Passa em uma linda ilha E de cidade Cidade Espalha fama 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 Esse é o Arrocha Funk Da ex que tu perdeu Para te incomoda É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sombra, cílio ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero do seu ex Brota no bailão Pro desespero do seu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Vai ter Uma, uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Uma, uma, uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter Ele é pra essa Eu tô mais um aí No, 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 no Apoio BR Retífica de Motores Cabelo ok, sobrancelho ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Para te incomoda Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beiju Vai tomar surra de bumbum Round 1, botas pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer O que vai acontecer Mais uma qualidade B.J. Iago Bala Roud 1, bota pra tremer, tremer, tremer Aos dois, bota pra descer Aos três, joga, joga, joga o copotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Joga, joga, vai Triton Alto Volantes Triton Alto Volantes Módulos Tarampes Potência e qualidade é Tarampes E ponto final E ponto final Lecha, Lecha, oi Manda o solinho pra ela Manda o solinho pra ela Lecha, Lecha, oi Manda o solinho pra ela Manda o solinho pra ela Para de incomodar Agora, muito mais forte Vai! Défi, Défi Tobi, Tobi Défi, Défi Deixa eu não mecer Deixa eu não mecer Tobi, Tobi Tobi O que vai Tobi Você vai ter que jogar Quando eu mandar você Desque, Desce Quando eu mandar você Que O que quer? primer O que vai ter que jogar Quando eu mandar você Desque, Desce Quando eu mandar você Que O que quer? E o que quer? Era bom Lecha, Lecha, Oi Conde saiu para ela? Lecha, Lecha, Oi Conde saiu para ela? Mais uma qualidade, vai, DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. O mundo não se acaba, quando a Alexa lança braba. E chega dessa danada, movimenta e vem por cima, vai, senta no e para de incomodar. E chega dessa danada, movimenta e vem por cima, vai, senta no e para de incomodar. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, 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 jogando seu bundão no chão, 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 chão. Sentadão, sentadão, sentadão. Manteiga envolvente, na mala é molência, no beat ela senta e representa, senta, sentadão. Sentadão, sentadão. Mais uma qualidade, DJ Iago Bala. E chega dessa danada, movimenta e vem por cima, vai, senta no e para de incomodar. E chega dessa danada, movimenta e vem por cima, vai, senta no e para de incomodar. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, 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 jogando seu bundão no chão, 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 chão. Sentadão, sentadão, sentadão. Manteiga envolvente, na mala é molência, no beat ela senta e representa, senta, 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 sentadão. Felipe é original, fala tu que eu tô cansado. Pedro Sampaio. Ei, eu conheço, eu sou macho, hein? Um explosivo. Apoio pro Arte Náutica. Desse jeitinho, hein? Ei, Sampaio, no beat ela vem. Para de incomodar. Alô, Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. É, é. Mostra a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. Beleza... Alô, Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a belidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a belidade que eu tinha Iago Bala, aqui sim tem qualidade Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Chama They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mind You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more day I sing to, sing to, sing to every night And all my eyes Para ti incomoda Chegou Para incomodar a concorrência Yeah Ha, 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 ha So they say, say, kiss for me, kiss for me, kiss for me, kiss for me Oh, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey And when you're done, I'll make you do it all, I think I say, oh my God, I see you walking by Take my hand, my dream, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole night And the space you seen the dance is one more night I sing along my head, I see you walking by Take my hands, my dream, and look me in my eyes Tchau. Tchau. Mais uma qualidade, vai! DJ Iago Vala, o top DJ do som automotivo. Tchau. 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 HA 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 HA! Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau. DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade. Tchau, tchau. Apoio BR Retífica de Motores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Apoio Pro Arte Náutica Triton Alto Volantes Triton Alto Volantes Módulos Taramps, potência e qualidade é Taramps e ponto final E ponto final